Bom dia, gurias! Tudo bem? Fortaleza! Nosso primeiro vlog de Fortaleza tá no ar, gente. Tá tão iluminado, tá tão sol aqui que tô quase branca demais aqui pra vocês, né? Vou gravar vlog pra vocês. Estamos aqui em Fortaleza. Viemos passar 10 dias de férias por aqui. Fortaleza, Jericoacoara e todas essas maravilhas que existem no Nordeste Brasileiro. Meu amor, tá aqui. Ó o celular! Estamos prontíssimas e bora curtir esse dia. Vou levar vocês comigo. Já se inscreve no canal pra não perder nenhum vlog. E também me segue lá no Instagram. Agora chega de blá 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 e bora passear! Gente, olha quem tá aqui! Eloane e Eloá. Deem oi! Oi! Curias, né? Gente, são amigas minhas a quanto? Uns 15 anos. É, de anos. Por aí, né? Faz uns 15 anos. E elas sempre mandavam mensagem pra mim no YouTube. Quando que você vai vir pra Fortaleza? E cá estou! A gente deixou o saco da Tampé, então eu vim pra Fortaleza. Aí foi pra Natal, aí a gente tava muito bonito, né? Natal e não vem pra Fortaleza. Mas aí, finalmente. Esse dia chegou, mas também desde a primeira hora deles aqui a gente já tá... Chegamos ontem, ontem mesmo a gente já saiu, né? Já pra compensar. Já estamos o quê? Grudadíssimas aqui em Fortaleza. Aproveitar todos os nossos dias juntas. E tem muito pé pra bater ainda, né? Tem, só tô começando. Tá só começando. Agora a gente vai tomar um café. Onde é que vocês vão levar a gente? A gente vai tentar em duas cafeterias ver qual vai ter mais vazia. Quando a gente vai lá, a gente fala qual que deu certo. Ah, então beleza. A gente vai tomar café agora e depois indica pra vocês. Gente, olha que lugar mais gostoso. Chama Jardim Open Mall. Muito legal. Pessoal aqui tudo esperando eu gravar vídeo. Tentar não pegar vento. Mas olha que lugar lindo. A gente vai tomar café por aqui. Olha, super arborizado. Não tem uma nuvem nesse céu de Fortaleza. Que lugar bonito. Não tem uma nuvem nesse céu. Não tem uma nuvem nesse céu. Olha que gracinha, gente Esse super cafezinho É aqui no Le Pan Café E olha esse capricho Todo mundo de croissant, de presunto e queijo Nessa mesa, né menina Não sei se vocês perceberam, mas é B1 e B2 Né gente, são gêmeas A gente vai deixar o desafio aí pra vocês Pra vocês depois verem se até o final Dos vlogs vocês vão saber quem é quem É isso aí Isso aí, vamos ver Eu queria ter uma B1 pra mim Que bonitinhas, gente Olha só, o cafezinho Até o cafezinho delas é igualzinho Ah não, gente, é muito gêmeas Gente, chegamos agora na Catedral Metropolitana de Fortaleza E olha que linda Espero que vocês consigam me ouvir Porque aqui tem bastante vento Entramos agora, gente, na Catedral E aqui dentro pode filmar, tirar foto, né? Por isso que eu tô gravando o vlog E é a Catedral aqui de Fortaleza, gente Uma igreja muito grande Muito bonita também, ó Geralmente quando a gente vai em cidades mais antigas, né? Assim como Vila Velha mesmo, Fortaleza Tem catedrais, né? Que são pontos turísticos das cidades Por serem igrejas bem antigas mesmo, né? E aqui é muito bonito E desse lado aqui Tem a Nossa Senhora da Assunção Que é a padroeira da cidade É isso, né, meninas? Então aqui, ó Nossa Senhora da Assunção É a padroeira da cidade de Fortaleza Aí aqui tem as velas de LED Pro pessoal conhecer a Catedral Muito legal Tem missa também aqui Entendi Legal, hein? Olha lá o altar E deve... Nossa, enorme, né? Cabe muita gente aqui Enorme Muito legal Ó A estrutura, né? É muito bonita Vou mostrar pra vocês Algo que eu acho Que eu nunca tinha visto também, gente Que é um confessionário Aí você abre a portinha aqui Como é que abre? Ah, vira Tem uma travinha Aí o padre... É o padre que senta aqui dentro, né? O padre fica aqui dentro E aí a pessoa fica aqui fora E tem essa janelinha aqui Pra conversar com o padre E confessar E aí eu também não sabia Que é mais baixo Tá vendo? Tipo... Ó, vem cá Pra medir o tamanho Ó, é baixinho Por quê? Porque o cristão fica ajoelhado Né? Confessando os pecados ajoelhado Então o rosto fica de frente pro padre Achei muito interessante Eu acho que eu não conhecia um confessionário Então... Muito legal Ah, tem nos dois lados Ah, aqui também tem, ó Então fica ajoelhado Muito legal Então, vamos lá Então... Agora a gente tá no mercado central Olha só, gente Ali a música que eu mostrei pra vocês E aqui são as feirinhas, ó Aí tem muita, muita coisa O pessoal tá aqui, ó É uma big feira de coisas Olha que incrível É enorme, gente, enorme Muito, muito grande A gente vai passar pra conhecer Tem aqui embaixo também E tem bastante coisa artesanal, sabe? Tipo, que nem aqui tem quadros Aqui também tem aquelas coisas de madeira É bem artesanal, bem feira mesmo, assim Muito legal, ó Angélica, artesanato Bastante coisa de rede Bem coisa de praia mesmo, gente Muito, muito legal Ô, Xuxu, você já viu isso? Não Peraí Com emoção Agora abre pra você Que medo Vai Vai, abre Pronto, pode ir Abre tudo de uma vez Eita 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 Aqui na feirinha E é claro que eu já botei o olho em roupa de criança Que a outra vez que eu fui pra Natal Eu vi um vestidinho desses E não peguei E depois me arrependi E aí eu tô em dúvida entre esse daqui e esse daqui Gente, olha que coisa mais linda Vocês sabem que toda vez que a gente viaja A gente leva uma roupinha de criança De recordação, né? Um dia eu vou usar nos meus filhos Esse daqui no caso da minha filha, né? Olha Coisa mais fofa, gente Tamanho PP Muito gracinha Muito gracinha, olha gente Muito lindo Aí tem outros modelos assim, né? Tem assim Tem esse que é de shortinho e cropped Tem maiorzinho Tem esse que é tipo um macacão Olha que graça esse de macacão, gente Muito, muito lindo esse de macacãozinho Não, tem cada um mais lindo que o outro E lá em cima tem os maiores, ó Tamanhos maiores Lindos demais Eu já piro, né? Imagina Gente, tô aqui com a máscara Só tirei pra gravar pra vocês Que a gente vai aqui no passeio público agora E ó, parece ser um lugar muito, muito, muito bonitinho A gente tá aproveitando muito aqui em Fortaleza Tá sendo muito gostoso Então Bora lá, gente Achei que era o Bruno me chamando aqui Bora lá Olha só, passeio público Gente, que lugar gostoso De ficar, de fazer um passeio público Brincadeira De fazer um piquenique De trazer a família O pessoal faz piquenique aqui de aniversário, sabe? Sim Gente, muito legal Quero apresentar pra vocês as nossas guias Nossas guias Nós somos profissionais do turismo de Fortaleza Por favor, deixa o arroba aí embaixo Que vocês precisarem É, o arroba dessa agência de turismo A gente faz o dia perfeito pra vocês Sem dúvida Perfeito A gente tá amando o... Deixa eu virar, peraí O roteiro é personal... Amor, vem cá O roteiro é personalizado Então vocês podem escolher o que vocês querem fazer no dia Elas dão todas as opções Opções de restaurante Sorveteria Cafeteria Te pega no hotel Te deixa no hotel Te pega no hotel Te deixa... Gente É um tour perfeito Perfeito Agência de turismo Macedo Perfeita Sem defeitos Perfeita Sem defeitos Entendeu? A gente fala Vamos fazer isso aqui Coloca tudo no roteiro Do jeitinho que você quiser Gente do céu Eu conheço as meninas Faz uns 15 anos Pelo Orkut Gente RBD unindo fãs pelo Brasil Entendeu? É a primeira vez que a gente se encontra A gente não se conhecia Exatamente A gente não se conhecia pessoalmente ainda E a gente ficava toda vez Eu vou um dia pra Fortaleza Eu vou um dia pra Fortaleza Aqui ó Pois estou em Fortaleza E estou com minhas guias turísticas aqui Particulares Entendeu? A gente tá mostrando o melhor de Fortaleza pra tanto Exatamente Sabe o que é? Estratégia pra eu voltar Entendeu? Mas a gente não pode mentir É isso mesmo É estratégia pra eu voltar pra Fortaleza Gente, agora Segundo a nossa guia Aqui tem um pé de Baobá Baobá Aqui ó Na plaquinha Baobá E pra vocês entenderem o tamanho dele Ó o tamanho do tronco perto do Bruno Isso que o Bruno já é gordo É muito O Bruno que já é gordo Fica pequeno perto desse Eu ia falar esse pé Esse pé de Baobá Olha o tamanho disso Agora nós vamos tirar umas fotos Claro que sempre tem quem Não cuida da natureza Das árvores E aí escreve os nomes Raspa Mas a gente vai tirar uma foto agora Rádio Rádio Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Gente, que coisa mais linda E aí Olha só Maravilhoso E aí E aí A gente E não satisfeitos E aí 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 E aí